Toca o negócio aí Olha o velhinho tá duro, rapaz Chama, e o velhinho chegou E o velhinho tá duro, o velhinho tá duro Quando ele chega levanta tudo O velhinho tá duro, o velhinho tá duro Viralizou na boca, toma, toma, toma Chama Quando ele chega não tem pra ninguém É aquele vucu-vucu no forró do vai e vem Quando ele chega não tem pra ninguém A galera se agita e cai também Vem a pegada do vem, vem a pegada do vem Tão gostando do velho durim Vem a pegada do vem, vem a pegada do vem Tome forró e um piseirinho Vem a pegada do vem, vem a pegada do vem Tão gostando do velho durim Vem a pegada do vem, vem a pegada do vem Tome forró e um piseirinho E o velhinho tá duro, o velhinho tá duro Quando ele chega levanta tudo O velhinho tá duro, o velhinho tá duro Viralizou na boca, toma, toma, toma Vamos se for, Adriano É o feiro dos teclados É show, menino, eu não marquei E o velhinho tá duro, o velhinho tá duro Quando ele chega levanta tudo O velhinho tá duro, o velhinho tá duro Viralizou na boca de todo mundo Quando ele chega não tem pra ninguém É aquele vô, 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 no forró do vai e vem Quando ele chega não tem pra ninguém A galera se agita e cai também Vem a pegada do vem, vem a pegada do vem Tome forró e um piseirinho Vem a pegada do vem, vem a pegada do vem Tão gostando do velho duro E o velhinho tá duro, o velhinho tá duro Quando ele chega levanta tudo O velhinho tá duro, o velhinho tá duro Viralizou na boca de todo mundo E o velhinho tá duro, o velhinho tá duro Eita porra Vamos se inscrever no canal de Alexandre Castro, viu? Vamos se inscrever aí